Então, Capso, e nós vamos falar da briga do Lira com o Lula, que durou coisa de umas duas horas, né? O Lira ficou muito nervoso porque o Lula não liberou os cargos lá na Caixa Econômica Federal, na Codevasp, não sei mais aonde. Aí falou que não ia votar nada essa semana, que não ia ter votação essa semana e coisa e tal. Aí depois conversou com alguém, o pessoal falou, bateu papo, não sei o que lá, e aí ele voltou atrás e vai retomar os trabalhos lá na Câmara. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba ancapsubot. Agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia lá, agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é isso daí, o Lira cancelou as sessões na Câmara depois dessa quebra de acordo com o Lula. Vamos entender uma coisa, antes disso está havendo obstrução. A obstrução é o seguinte, a oposição tem esse direito, ela tem um número grande de cadeiras, ela simplesmente não participa da sessão e com isso as votações não acontecem. A obstrução funciona assim e a oposição está fazendo isso justamente em afronta ou em protesto contra a decisão do STF no marco temporal, principalmente. Mas também as outras decisões do STF que tem aí jogado, meio que jogado o próprio congresso numa sarjeta, né? O congresso não importa mais, não interessa o que você vota, o deputado que você coloca lá, no final das contas quem vai decidir é o pessoal do STF. Vai ser o pessoal do STF que decide tudo no Brasil no final das contas. Isso é um absurdo, não é assim que deveria funcionar uma república. A ideia de pesos e freios e contrapesos era justamente para você evitar que um poder tivesse o poder completo, né? Era para os poderes brigarem entre si, terem atritos, de forma que nenhum deles tivesse o poder completo. Eu li outro dia alguém falando que parece que o Brasil tem a síndrome do poder moderador, né? O Dom Pedro I, sem entender bulufas da ideia da república, teve essa brilhante ideia de poder moderador, que não existe, não faz sentido. A ideia da república é justamente que ninguém tem o poder completo. E aí a pessoa vai brigar, vai ter disputa e coisa e tal, mas vai ficar todo mundo com um pedaço do poder só, não tem o poder completo. Aí qual foi a ideia do Pedro I? Ah não, fazer o poder moderador que harmoniza os outros. Porra, aí você controla tudo, cacete. É a mesma coisa que uma monarquia completa. Você está criando uma burocracia de poderes, mas que não são poderes de verdade, né? Enfim, e parece que depois disso ficou essa história de que todo mundo acha que é o poder moderador. O exército, muita gente falava que devia ser o poder moderador, agora o STF acha que ele é o poder moderador e coisa e tal. Não, não é. Se você for o poder moderador, acabou, você virou o imperador, você virou o cara que controla tudo. Não pode, né? Foge a própria ideia da justiça. Enfim, estão fazendo a obstrução. Muito bacana a obstrução, muito legal. Só que ela contou com o apoio do Lira, né? Porque o Lira está querendo cargo na Codevasp, está querendo cargo na Caixa Econômica Federal, e o Lula não quer entregar os cargos para o Lira, né? E aí essa coisa está ficando chata por quê? Porque o Lula, o acordo que o Lira fez com o Lula, é que ia entrar o PP e o Republicanos na base do governo Lula. E que iam entregar alguns votos nisso daí. Só que o Lula está desconfiado. E com muita razão. Porque eu acho também que o PP e o Republicanos vai entregar muito pouco voto, no final das contas, para o Lula. Pode o partido estar na base do governo, assim, no nome? Pode, mas vai ser igual a União Brasil. A União Brasil tem três ministérios no governo Lula e praticamente ninguém na União Brasil vota com o governo. Então, assim, é base do governo? É, é base do governo. Mas no final das contas, ninguém vota com o governo. Felizmente, né? Isso é uma coisa positiva para o Brasil, no final das contas. Mas é aquele negócio. O Lula quer saber se o pessoal vai votar com ele mesmo ou está só enganando. Ele quer segurar o Lira nesse negócio. O Lira não quer. O Lira quer os cargos de uma vez e coisa e tal. E aí o Lira anunciou, nessa terça-feira, dia 26, que não haveria votações no plenário da Casa Legislativa essa semana. Não, eu sou macho, eu não vou botar nada para votar, vamos deixar o Lula numa situação complicada. E aí isso daí fez cara feia e coisa e tal. E aí hoje, ai lá, que lindo, já está sorrindo e coisa e tal. Parece que teve alguns deputados lá da base do governo que foram visitar ele. E aí ele decidiu botar algumas matérias em votação. Então vai votar a medida provisória do crédito extraordinário para gripe aviária. E também uma lei que determina reserva de... Putz, Grilas, eu vou te falar uma coisa. Enfim, uma lei que encarece o cinema no Brasil. Então eles decidiram que você vai pagar mais caro no cinema, porque o cinema vai ser obrigado a reservar salas para filmes que ninguém quer ver. Mas vai estar lá o filme. Enfim, essa é a história aqui. Olha só que beleza. Ontem o Lira, todo machão lá, não vai ter votação e coisa e tal. Aí deve ter dado já um cascalho para ele lá, liberaram alguma coisa para ele. Já está aqui todo feliz da vida, né? Enfim, diz ele que não vai votar mais nada essa semana. Mas aí ainda tem as codeváspias, 12 vice-presidências da Caixa e coisa e tal. E o Lula não liberou nada para os partidos do Centrão, PP, Republicanos, União Brasil e PSD. E é aquele negócio, né? Olha só que coisa... A gente encara isso normal, né? Que coisa impressionante. Como se fosse uma coisa normal, assim. Não, você me dá cargo aqui, que aí eu voto com você e coisa e tal. Isso aqui é a corrupção completa do modelo republicano. É o que eu falo. O Brasil não tem república, né? O Brasil é um arremedo, é uma brincadeira que o pessoal faz lá, que os poderosos criaram aqui no Brasil para fingir que são uma república no final das contas. Olha que palhaçada isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.